O figo é uma fruta rica em vitaminas e minerais. Deve ser aproveitado logo que for colhido. E pode ser usado em geleias, compotas, doce cristalizado e até em pratos salgados. E hoje nós vamos aprender mais uma forma de usar o figo. É uma receita campeã de vendas da Agroindústria do Vale, de Nova Petrópolis. Conhecida como Cidade Jardim da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis é um dos maiores produtores de figo do Rio Grande do Sul. 67 agricultores produzem cerca de 400 toneladas da fruta em uma área de 42 hectares. Então ele está assim, não está tendo grandes investimentos. No ano passado tem até sobrado um pouco de figo nas lavouras. Que não houve consumo até por parte das empresas. Então houve um pequeno desestímulo. E esse ano deu o contrário, choveu menos e a procura está maior. Mas mesmo assim não é um preço que a gente pode dizer que em termos de indústria ele seja muito favorável. Então o que as pessoas fazem, os produtores? Eles procuram outros mercados. A agroindústria é uma, mas eu acho que o processo é isso. É produzir, industrializar e comercializar bem, com agregação de valor. Este foi o caminho seguido por Dona Ilse, que desde 2017 comanda a agroindústria familiar Dovale, que produz doces, pães, cucas e biscoitos. O empreendimento é assessorado pela Emater e faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Dona Ilse, a senhora e o seu marido que conduzem a propriedade? Sim, só nós dois. E o que vocês cultivam? Figo, coiaba, laranja, percamota, milho, aipim e todas essas coisas. E toda matéria-prima é processada na agroindústria? Sim, as frutas eu faço em geleias e vendas na água coperta em Nova Petrópolis, na feira. Alguma coisa in natura e os produtos da agroindústria? Sim. E vocês estão satisfeitos com a agroindústria? Estamos, estamos satisfeitos. Por quê? Ah, porque eu não conseguia fazer mais, eu vendo tudo. Não consegue dar conta. E hoje a senhora também vai ensinar uma receita para a gente, o que vai ser. Sim, hoje vai ser uma cuca de figo com farofa. Uma receita de família. Essa minha avó já fazia. Para fazer a cuca de figo, você vai precisar de... Para a massa, 350 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de banha, 2 gramas de sal, 2 gramas de fermento biológico, 1 ovo e água. Para o recheio, 1 ovo batido e 250 gramas de figo cortado em pedaços. E para a farofa, 25 gramas de açúcar, 10 gramas de banha e 50 gramas de farinha de trigo. Dona Ilse, como se prepara essa cuca? A primeira é a farinha. É o açúcar que eu coloco. Agora vem o sal. Esse é o fermento. Essa é a cortura. Mexi. E vou acrescentar o ovo. Agora vai a água. É, tem que misturar bem para os ingredientes se misturarem bem. A massa tem que ser mais mole assim. Por uma cuca de figo, essas coisas, tem que ser mole assim. Não pode ser tão dura. Agora, esse está no ponto, vou colocar na forma. Aí tem que crescer na forma. Agora eu vou aparelhar e deixar crescer uns 10 minutos. Enquanto ele descansa, eu faço o figo e a farofa por cima. Cresceu o tobro, agora eu vou passar um pincel assim, o ovo. Agora eu boto a farofa por cima. Agora eu boto a farofa para o último. A cuca está pronta, agora eu vou botar no forno e vou por 30 minutos, uns 180 crão. A dona Yussi já deixou uma cuca assada, que daqui a pouco ela vai cortar. Mas antes, a Karen vai falar um pouco sobre as propriedades nutricionais do figo. O figo, então, é uma fruta que é rica em vitaminas, principalmente a vitamina B1 e B2 e também rica em minerais, como ferro e cálcio. Então é uma ótima opção para estar promovendo a nossa saúde e também consumindo o figo. E essa receita também é uma boa opção para aproveitar a fruta da estação. Sim, com certeza. O figo é uma fruta muito perene, logo que ele é colhido, ele tem que ser aproveitado. Então pode ser feita a cuca de figo, a própria figada, uma geleia de figo e também pode ser introduzida em pratos salgados. E fica um prato muito delicioso. Com certeza, é campeão de vendas da agroindústria. E fica um prato muito perfeito. E o Rio Grande Rural chegou a 200 mil inscritos no YouTube. Muito obrigada a todos vocês que acompanham o trabalho da Extensão Rural Gaúcha pela TV e pelas redes sociais. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e matéria RS.